Xbox mesmo, cara, olha só, cara Socobane, olha aí, tem uma lua lá em cima Parece uma bolinha de ping-pong Sem detalhe nenhum, olha lá, cara Olha as árvores, parece uma toalha em cima De um pau, cara, que isso Ai, meu Deus, cara, olha isso, cara Não tem como não zoar um negócio de Ai, cara, achei que ia estar me dando uma dor Aqui, cara, no peito, que isso, eu vou morrer Ai, cara, olha só